Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva no canal. Uma triste notícia neste sábado foi que o jornalista esportivo Guilherme Manuel Rocha, mais conhecido como Gil Rocha, ele tinha 63 anos de idade e trabalhava por 33 anos na filiada da Globo no Paraná, a então RPC Londrina. Atualmente ele era diretor de jornalismo da rádio CBN em Curitiba. Gil trabalhou em rádio, também foi repórter, apresentador e narrador. Porém, Gil estava internado na UTI de um hospital particular para tratar um infarto agudo do miocárdio. Porém, na noite desta última, sexta-feira, 30, Gil nos deixou. Ele estava fazendo um cateterismo cardíaco em decorrência de uma fibrilação ventricular. Durante a operação, ele não resistiu e nos deixou. O jornalista era casado e deixa a esposa e três filhos. O enterro aconteceu às 16 horas deste sábado no cemitério Jardim da Paz. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, lamentou a partida de Gil Rocha, ao dizer assim, Gil foi um dos grandes nomes do jornalismo paranaense. Ele participou das principais conquistas dos clubes do nosso estado como jornalista esportivo. Era uma referência da televisão brasileira e atualmente comandava o noticiário da CBN. Dono de uma voz marcante, era uma pessoa muito generosa. Que Deus conforte todos os familiares neste momento difícil, disse o governador do Paraná.